Esses peixinhos me dão dano? Sabe, eu não quero bem descobrir. Droga, eu não posso entrar ali também. Eles me dão dano, sim. Ah, aqui? Não. Então, tá. Pode ser, né? Salvar, continuar minha vida. Eu quero o primeiro boss, pelo menos eu sei que o primeiro boss te deixa invisível. Não posso subir lá pra pegar o tanque. Bom, perdi a minha chance. Não dá. Lismão. Uh. Ah. Eu não posso passar, porque eu não tenho a bola. Ok. Ah, mas eu vou matar todos vocês, tá. Bom saber. Eu posso vir pra cá. Eu ganhei uma habilidade? Por favor. Qualquer coisa. Ah, é o mapa. Legal. Salvar. Agora eu estou do outro lado. Ah. E aí, monstro. Certo. Ah! Vê se eu volto aqui. Legal? Posso vir aqui pra baixo. O monstro não voltou? Não. Ah, nada voltou. Ah, nada voltou. Ah, nada voltou. Eu tô com muito medo desse bicho. Isso aqui me deixa passar, né? Uh, ele tava bem em cima de mim. Opa. Não tinha notado. Ah, eu tô perdido e com muito medo. Tá? Essa estátua é cara a minha vida. Eu não tenho como pegar aquele míssel. Ah. O que tem aqui? Vai. Bom. Morph Ball Charge Beam Ok Não era bem o que eu queria, mas Funciona Aham, eu posso focar Segure o botão de tiro Mas tem inimigos imunes ao tiro normal Que só podem ser identificados assim Tipo aqueles robozinhos Como robôs e chefes E abrir portas especiais Ela pode dar um Um ataque de pulo Ah O ataque de pulo abre a porta? Não Oh Não parece que eu posso segurar o coiso e dar o dash Tapa na bunda Haha Só porque tu me acertou Uh, uma partícula de vida Bom Uh, um tanque de energia Ok Onde é que eu tô? Eu posso ver essa porta aqui de cima Aqui eu não tenho como ir Peraí Peraí Tem uma porta aqui Que me leva pra zona Mas essa aqui é uma porta vermelha Ah, tanto faz Só vai me em frente Eu não tenho como subir ali, né? Vamos ver isso Toco Pulo Hum Tá Tá Tem uma diferença de pulo Sim Ok Ok Se não mata Eu posso usar o ataque de dash Pra carregar Tá Tá Por favor Tô mais com isso Vai Ok Eu tô Vacilando Só sobe Só sobe Só sobe Só sobe Só sobe Isso aí Tá Eu tenho motivo pra entrar aqui Não Foi aqui que eu caí E aqui que eu roubou, né? Eu imagino que eu não posso pegar o canhão de novo Só posso vir de lá Eu não sobe aí depois de pegar isso aqui, eu acho Então tá Essa porta Ah Isso aqui é só pra me mostrar que tem Um míssel ali Que eu não tenho como acessar Ah Eu estou na área do boss Por que que apareceu a cara do robô Eu estou assustado Ah Ah Segurar o botão de tiro e pular no esquema pra mim vai ser difícil Não consigo Trancado Eu apertei o X mas não foi Ok, eu morri Porque eu dei de cara com o robô Certo De novo Mais um pouquinho Eu não tenho como Eu só posso ir pra lá Mas pra lá tem um robô Depois do meu mapa aqui Não Tá, lá tem ele Eu não tenho como Eu não tenho como subir lá Eu não tenho como subir aqui Ah Ele já Aparece me perseguiu Eu achei que ele ainda estava me seguindo Parece que se nós não estamos na mesma tela Eu não preciso me preocupar com ele me seguir Ok Passa aqui E pra cá Eu não fui pra cá Porque eu não posso ir pra lá Ok Vem pra cá O que é que ele bicho ali no fundo Se eu vier aqui Eu posso só salvar Né Adam Posso Ok Maravilha Certo Mais dois misses Ok 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 Muita vida Não é arma pra isso Eu já tenho acesso à área de lava Só Vamos ficar no counter Muito quente Muito quente Aqui é um safe O resto tudo é muito quente Eu tô perdidaço Agora minha câmera tá em cima Não sei o que que isso aqui é Vem na minha mira Vem Volta bicho Sem medo Eu perdi mais vida fazendo isso do que eu precisava Isso aqui parece ser um buff de frio Ah, eu mudei a direção do calor Agora uma daquelas áreas Ou as duas estão acessíveis Peraí Isso aí Abriu a porta Ahá Quebra aquela porta ali Ahá Mais dois mísseis Uhul Bom, já que abriu essa porta Não Ok Vou tentar de novo Meu ataque Tipo Só certão Eu posso vir pra cá Tá, aqui é onde eu já tava Isso abriu todas aquelas portas vermelhas? Ou só algumas? Ah Não, isso aqui ainda me machuca Por favor Uhul Tá São zonas muito quentes Aqui embaixo tem alguma coisa Parece uma porta de sensor Tira Isso aí Importante que eu consegui vida Tá Ahá Mas não abriu essa porta Open thermal door Isso aqui é uma close Então eu posso vir por cima Aqui tem um míssil que eu não posso pegar Vim pra cá Que eu vou me trazer Essa porta tá fechada, né? Não Ela tá aberta agora Hum Me traz pra cá Mas Essa aqui Tá aberta Então eu tenho que vir Desce Aqui Aqui Access close É o que eu tenho Por que que essa porta Termal aqui Tá aberta Tá fechada Não sei Ah Tá, tu tá me dando A mesma informação de onde Só quero salvar Ai Daí abre essa porta Termal Já estou Cheio de energia Eu não tenho como subir lá Mas eu tenho como entrar Aqui Tchau 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 Ok. E aí, alguma coisa aconteceu, eu cheguei na bola. Bom, eu tenho milhares de mísseis pra isso, né? Au. Claro que ia virar um cérebro. Ah, eu posso destruir esses anéis pra ganhar vida, mas só com um tiro carregado. Ok. Eu soltei o pra cima. E ali eu tava no lugar errado. Como é que eu posso? Tu morreu? E alguma coisa aconteceu com o robô. Ah, eu ganhei um canhão carregado. Maravilha. Ele vira uma mestralhadora se eu usei ele normal? Por que que... Vamos tentar daqui. Ah, droga. Eu soltei o botão de carregar antes. Eu tava falando a mesma coisa no canhão. Pelo menos agora não tem mais um robô me perseguindo por aqui. Maravilha. Eu tô tapando tua cara. Desculpa. Uh, grappling hook. Eu achei que eu ia ganhar invisibilidade antes. Ah, não. Eu posso tocar em paredes azuis. Se eu segurar pra cima, eu me agarro nele. Opa, é back. E a zona toda está verde. Porque o robô não existe mais. Maravilha. Posso chegar ali em cima. Ah. Não, posso subir aqui. Fazer alguma coisa aqui. Isso aqui parece que eu sou de um lado. Bom, vamos aproveitar meus novos poderes. Proxima. Certo. Legal. Não? Uh. Tiro carregado. Não. Então eu posso cair ali. Lá em cima tem uma porta. Ah, achei que você queria uma porta carregada. Oi, lesmão. Pode subir. Nada? Nada? Não. Ah, mas eu não tenho a Morph Ball. Então não faz diferença. Vai ver que tem mais coisas pra mim atirar lá. Só pode ser, né? É, tinha. Tinha. Legal. Mais dois mísseis. Uh. Abri com o save. Ah não, é esse bicho aí, tá. Que eu ouvi. Eu não tenho como voltar. Ah. Não. Ok. A gente veio mais tarde, então. Eu não tenho um. Ah. É um counter. Portas que dão um counter. Isso aqui é um boss. Tem uma cutscene e é um boss. Pelo menos eu tenho bastante mísseis. Mais dois, né? Vinte cinco mísseis. Vinte sete. Se eu acertar todos. Atrás de ti, Semos. Tem um mísseis que fez alguma coisa, finalmente. Sério? Eu creio um mísseis. Que causa dano? Errei. Tá, o que que eu quero fazer contigo? Tirar o cabinho? Cheguei muito perto. Não acredito. Ok. Eu fiz... Primeira fase? Agora tem que atirar naquilo ali, né? Isso aí. Mísseis. O que que ele fez ali? Ah, droga. Ok. 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 Soa esperada. Não Quem está Oh E aí eu tô quase morto eu entrei no boss e é continue é mas eu saquei saquei tem que ficar melhor só no miralho E aí